Mano, eu estou aqui no começo do vídeo bem rapidão pra pedir um help pra vocês, pra dar um aviso pra vocês. Cara, falta muito, muito pouco pra gente chegar nos 20 mil inscritos e eu quero muito bater essa meta até o final do ano. Um presentão aí de Natal, muito da hora. Então eu quero muito bater essa meta até o final do ano. Então, cara, se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, manda pra um amigo seu, uma pessoa aí que você mandar. Já ajuda muito o canal. Então, cara, é só isso daqui. Peço essa ajuda aí pra vocês. Espero que vocês deem esse help pra gente bater logo essa meta bem da hora no canal. E é isso. Não vou enrolar mais. Fiquem com o vídeo. Fala, mano! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês mais um item novo, cara. Como eu disse no vídeo aqui dos jogadores, eu falei pra vocês que eu ia fazer um videozinho separado pra mostrar aqui pra vocês a mochilinha deles. E esse é o vídeo, cara. Vou estar mostrando aqui pra vocês a mochilinha logo da Liga, que é essa mochila aqui. Eu achei muito bonitinha, cara. Achei muito legal. Por mais que a maior parte dos logos aqui eu tenha achado feio, eu gostei demais dessa lhama, cara. Na minha opinião aqui é um dos mais bonitos, essa lhaminha aqui. E ela também é bem semelhante, por exemplo, com a mochilinha dos heróis ali, que você pode pôr os seus estandartes. Mas, cara, eu achei muito legalzinha a lhama, então eu gostei demais. Ela tá custando aqui 400 V-Bucks, tá num preço interessante pelo tanto de estilos que tem. Então é isso daqui, cara. Bem bonitinha, bem legal. Eu comprei aqui dos V-Bucks que eu tinha, que tinha sobrado do pacote do Coringa. Então, mano, é basicamente isso. Não vou enrolar muito, já mostrei pra vocês no vídeo dos jogadores. Então, lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marcondes. E, cara, se você não apoia ninguém, em sério, coloque esse código no seu jogo, que você me ajuda demais. E a cada 14 dias ele sai aí do seu jogo e você precisa estar adicionando novamente. Então, é basicamente isso daqui. Cara, o Rafael tá aqui ainda. A gente gravou ali um vídeo dos jogadores. Já gravei aqui o outro em seguida, então ele tá aqui. Fala oi aí, mano. Oi, 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 oi. Bravo demais, velho. Muito, muito show. Então, mano, eu vou estar mostrando ali pra vocês um combo com cada estilo da mochilinha. Esses daqui são os estilos que ela tem. Então, eu separei uma skin pra cada estilo da mochila. Então, cara, só bora. Pra não demorar muito, vou mostrar aqui da forma mais rápida e resumida possível. Então, o primeiro combo aqui é com a mochilinha aqui no estilo de lhama e a batedora Galaxy. Na minha opinião, aqui é o melhor combo do vídeo. Como eu disse, essa lhama foi o que eu mais curti. E eu achei que ficou muito, muito lindo nas costas da batedora Galaxy. Dá pra você usar aí bem de boa. Então, mano, muito louco. Já adianto que foi o que eu mais curti. Eu vou tirar ela aqui dos favoritos pra ir limpando, entre aspas, os itens. Então, o próximo combo é aqui com a estrela dos Dallas Cowboys. E eu separei aqui pro Miramorta, cara. Eu deixei uma colinha aqui do lado porque senão eu ia esquecer os combos. Mas, enfim. A estrelinha aqui coloquei no Miramorta. Achei que ficou muito lindo porque encaixa perfeitamente nessas fumaças azuis ali que ele tem. Então, bem legal. O próximo combo é aqui no próximo estilo. O dos Miami Dolphins. Também achei bem legal. E pra esse estilinho aqui eu coloquei o Mordiscadinha, cara. Também, ó. Selecionei aqui até coisa errada também. Achei que ficou muito bonito, cara. O golfinho aqui tem a cor ali praticamente igual. E esse laranja eu achei que deu um destaque. Ficou bem bonito aí nas costas da skin. Então, esse daí é o combo pro terceiro estilo. O próximo estilo é aqui o dos Philadelphia Eagles. Também bem legal. E pra esse eu coloquei, cara... Coloquei a atacante nevada aqui também. Ficou muito linda. Ficou muito legal. Então, tá aqui. Olha só o combo aí com ela. Mano, achei que ficou muito legal. A cor é bem próxima. É simples e discreto. Então, ficou muito, muito bonito nas costas dela. O próximo combo aqui agora é com os Falcons. Também bem interessante. Bem legal. E eu coloquei a acelerada, cara. Muito bonita. Serve pro tunado também. Achei que combinou muito pelo vermelho ali. Ficou bem legal o estilo num todo. Dá pra você usar aí numa boa. O próximo estilo é o do Los Angeles Hams. Também bem bonitinho, cara. Bem legal. E eu coloquei a Neo Versa. É uma skinzinha aí que muita gente tem. Muita gente gosta. Acho que encaixou muito bem. Porque tem azul, tem amarelo. E fica bonito com essa jaqueta translúcida dela, cara. Ele dá uma bugadinha. Olha só. Dependendo do jeito que você move. Mas, cara. Achei que ficou muito bonito com essa jaqueta dela. É um dos mais legais aí, na minha opinião, também. O próximo é o dos Cleveland Browns também. Bem legalzinho. Esse já é mais laranja ali, dá pra se dizer. Mas eu coloquei aqui a Salva-Vidas, que tem exatamente o mesmo tom. Olha isso aqui. Cara, tem exatamente o mesmo tom. Então, acho que ficou muito legal aí nas costas dela também. O próximo estilo agora, vamos ver aqui qual é. É o dos Jacksonville Jaguars também. Muito, muito legal. E esse daqui, eu coloquei a Caçadora, cara. Olha que lindo que ficou nas costas dela. Olha isso. Sério. Muito bonito. Só não ficou melhor que a Galaxy. Mas, cara. Ficou muito, muito lindo aí nas costas da skin. Então, esse daí foi mais um estilinho. O próximo estilo agora, eu coloquei, cara. Esse daqui. O dos New York Giants também. Bem legal. E a skin que eu deixei pra ele é o Dragão de Fumaça aqui também. Ele tem vermelho, tem roxo. Então, sério. Encaixou muito bem. Olha que lindo que ficou. Ela é meio azul aqui dentro. Mas, cara. Eu achei que encaixou muito legal com esse roxo. Então, foi ele que eu escolhi pra esse estilo. O próximo estilo agora é o dos Arizona Cardinals também. Bem legalzinho. E nesse daqui, eu coloquei o Morro, cara. Porque ele tem dourado, tem vermelho. Eu acho que as cores ali bateram muito bem. E esse daqui foi um dos mais difíceis de selecionar um combo. Então, achei que ficou bem legal aí com o Morro. Achei justo colocar ele. O próximo estilo é o dos Panthers, cara. Esse daqui também é um dos melhores do vídeo, sério. Olha isso aqui. Eu selecionei pra esse estilo a Astral. Cara, ó, 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 ó. Mano. Cara, ficou muito lindo. Ficou tão lindo quanto a Galaxy. Sério, esse daqui tá ali brigando com ela. Porque ficou muito bonito. Ficou muito, muito legal. Então, tá aqui. Foi um dos que eu mais curti aí também. O próximo estilinho aqui é o dos Chicago Bears. Esse daqui já é mais simplesinho. Mas também tá bem legal. E eu coloquei aqui a Astronauta, cara. Achei que ficou bonito. Tem laranja. É simples. Tem bastante branco também. Então, achei que ficou bem legal com ela. Dá pra usar aí numa boa. O próximo estilo agora é o dos Cincinnati Bengals. Cara, nem sei como que fala isso. Mas, enfim. É esse daqui. E pra esse estilo eu coloquei o Aboborado. Porque ele tem preto, tem laranja. E, na minha opinião, o estilo combinou bem demais. Achei que ficou muito legal nas costas dele. Outra opção aí bem interessante pra se combar. Agora aqui o outro é o dos Denver Broncos. Também bem legalzinho. E pra esse daqui eu coloquei o atacante do Kumi. Porque, cara, tem azul, tem laranja, tem branco. Acho que encaixou perfeitamente bem com ele também. Não é lá uma skin que eu curto muito. Mas, cara, ficou bem legalzinho. Dá pra você usar aí numa boa. O próximo estilo agora é o dos Detroit Lions. Que também ficou muito bom. Eu coloquei uma skinzinha da Playstation Plus. E vai servir pra qualquer uma das outras, cara. Eu coloquei essa daqui porque é uma das que eu acho mais legais. Mas, sério, vai servir pra qualquer uma das outras. Vai ficar bem legal aí nas costas. O próximo estilo agora é o dos Green Bay Bakers. Que esse daqui eu coloquei o alfaiate. É uma mochilinha ali, um estilinho que tem um pouco de amarelo. Mas eu achei que esse verde água aqui ficou muito lindo. Branco também. Então dá pra gente ignorar esse amarelo. Ficou muito legal nas costas do alfaiate. O próximo agora, eu não sei se eu vim pra cá ou pra cá. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver. É, eu vim nesse daqui que é o San Francisco 49ER. Eu não sei como fala, mas é esse daqui, cara. É o SF ali, bem bonitinho, bem da hora. E eu coloquei aqui a Loser Fruit. Porque eu achei que a cor ali também é muito próxima desse rosa do boné dela. Então, achei que ficou legal. Achei interessante pra mostrar pra vocês. O outro agora é... Tô apertando coisa errada, cara. O próximo agora é dos Vikings também. Bem bonito. E nesse daqui eu coloquei o atemporal, cara. Tem que ser especificamente no estilo padrão dele. É o que eu combei aqui, o que eu achei legal. Mas se você quiser, dá pra encaixar nos outros. Porque ele tem um pouco de amarelo, um pouco de roxo, cara. O padrão foi o que eu curti. Se você não curte o atemporal, você pode colocar a versão feminina dele aqui, a transcendental. Que no seu estilo aqui do atemporal ou roxo vai ficar bem legal. Dá pra usar ali numa boa. Então, mano, vai aí do seu gosto. Mas enfim, achei bem legal com o atemporal. A próxima agora é... Vamos ver aqui. É os Los Angeles Chargers também. Bem bonitinho. Esse daqui eu coloquei com o DJ Além, cara. Que eu achei que ficou muito bonito. Se você colocar aqui a roupa dele na cor preta. Olha que louco que fica. Olha isso, cara. Ficou muito legal. Sério, encaixou muito, muito bem. Esse daqui também é uma boa opção pra você usar ali com o Ninja, por exemplo. Mas no Ninja eu separei ali um outro que eu gostei. Mas de qualquer forma, ali encaixa muito bem. Vai aí do seu gosto de qual você prefere combar. Que vai ficar bem legal. O próximo aqui é dos New York Jets. Que também é uma boa opção. É ali numa cor verde. E esse daqui eu coloquei na soldadinha, cara. Gostei bastante ali com o estilo verde dela. Acho que num todo encaixou muito bem. Ficou bem legal aí, ó. Dá pra você usar numa boa. Bem simples. Bem discreto. O próximo estilo agora é... Deixa eu dar uma olhada. É o dos Patriots. Aquele lá do Rafael, o brabo, cara. E pro dos Patriots eu coloquei o Capitão América, cara. Esse daqui não tem como colocar o escudinho do Guilherme. Mas, mano, o Capitão América tá aqui. Eu até tentei colocar algum na Wonder. Mas não tem nenhum ali que é roxo. Só a lhama. Mas, enfim. Tá aqui. Ficou bem legal aí com o Capitão América. Se você quiser usar, encaixa aí perfeitamente bem. O próximo estilo agora é o dos Kansas City Chiefs. Que também é bem legalzinho. E esse daqui eu coloquei pra as. Porque ele é branco e vermelho. Então acho que encaixa aí muito bem com ela. Tá aqui, olha só. Ficou muito bonito nas costas dela. Dá pra você usar aí numa boa. O próximo é o do Indianapolis Colts. E esse daqui foi o que eu coloquei o Ninja, cara. Esse daqui eu achei bem legal no Ninja. Porque tem ali tudo azul, branco. Ficou legal. Como eu disse, se você quiser, você pode usar o raio nele também. Que vai encaixar muito bem. Mas esse daqui eu curti bastante. Achei que ficou interessante ali nas costas da skin. O próximo aqui agora é do Houston Texans. Que também é bem legalzinho. E esse daqui eu coloquei pro As dos Alpes, cara. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também. Achei que encaixou muito bem. E vários outros aqui você também pode pôr. Que no caso o meu As dos Alpes é o do Reino Unido. Então achei que ficou bem legal com ele. E alguns outros que eu mostrei aqui também vão se encaixar muito bem. Então vai aí da sua preferência, do seu gosto. O próximo agora é... Deixa eu ver. Acho que eu vim nesse daqui. É o dos Pittsburgh Steelers. Que nesse daqui eu coloquei a descolada no estilo padrão. Eu achei que ficou muito, muito bonito com ela. Então olha isso daqui. Ficou muito legal, cara. Esse azulzinho aqui da borda combina bem com a saia dela. Tem amarelo, vermelho e azul. Ela é muito colorida. Vocês sabem disso. Então achei que encaixou bem legal aí com ela. O próximo estilo aqui agora é o dos New Orleans Saints. Esse daqui eu coloquei o Venturion. Porque eu achei que ficou muito bonito no estilo dourado dele. Combinou perfeitamente bem ali com a armadura. A cor é exatamente a mesma. Então achei bem legal nas costas dele. Por isso eu coloquei aqui. O próximo combo agora é com o Baltimore Ravens. Que esse daqui é pra Air Hurt, cara. Também ficou bem legal. Ficou bem interessante. Porque eu achei que combina com a calça. Que é bege. Combina com a roupa. Todos os detalhes aqui eu achei que ficaram muito, muito legais com ela. Então achei justo aí combar com ela. O próximo estilo agora é o dos Titans. Que esse daqui eu coloquei na Ursinha Patriota. Esse daqui também é um dos que você pode encaixar ali com o Capitão América. Mas eu achei muito, muito lindo na Ursinha Patriota. Então tá aqui. Ótima opção aí de combo também. Agora o próximo estilo é o do Seattle Seahawks. Também muito, muito legal. Esse daqui eu coloquei na trajetória. Pode ser pra ela ou pro líder de companhia B. Só tem que ser aqui na sua cor azul. Que vai ficar bem legal. Bem interessante aí nas costas da skin. Eu curti, cara. A trajetória é uma skin aí que eu curto bastante. Então ficou bem legal. O próximo é o dos Raiders. E esse daqui eu coloquei na Panda. Que ficou muito, muito bonito nas costas dela. Olha isso aqui. Olha isso aqui, cara. Ficou muito legal. Ficou muito bonito aí nas costas da skin. Agora o próximo aqui é esse daqui. É esse dos Washington. Que, mano, eu coloquei a biscoitinha. Tem quase, quase a mesma cor ali que a roupa dela. Olha isso. Ficou muito, muito legal aqui também. Então achei interessante mostrar aí pra vocês. O próximo agora é o dos Tampa Bay Buccaneers. Também muito bonitinho. E pra esse daqui eu coloquei a jogadora de basquete. Pode ser também na versão masculina. Mas eu achei mais bonitinho nas costas dela. Então tá aqui. Ficou bem legal aí também. E agora aqui o último combo. Que é com os Buffalo Bills. Eu coloquei ali o Jonesy Patriota. Que também ficou muito, muito bonitinho. Serve também pra versão feminina. Você pode usar na Panda. Pode usar no Capitão. Que vai ficar bem legal. Eu coloquei ele aqui porque eu achei bonito aí nas costas dele. Então é isso daqui, mano. Esses foram os meus combos. Como eu disse pra vocês. Eu queria fazer um videozinho aí um pouco diferente. Achei que é uma mochila legal, cara. Dá pra você combar com bastante coisa. Mas o que eu mais curti foi o da Lhama. Na minha opinião aqui. O melhor combo é a Lhama com a Batedora Galaxy. Achei que ficou muito, muito bonito nas costas dela. Então é isso, mano. Não tem muito mais o que enrolar. Tem algo aí a mais pra falar, mano. Aí tá ele lá jogando pano que voa longe. Não quer falar nada, cara. Não quer. Não, ainda tô triste. Eu ainda tô triste. Ele ainda tá triste pela compra do dia dele. Ele comprou as 20 skins aí. Pra quem não sabe. Ele comprou tudo, cara. Ele comprou tudo. É isso, mano. É isso. Ele tá chorando, mano. Ele tá chorando. É só isso, mano? É. Ele tá triste, cara. Ele tá muito triste. Então, cara. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Pra compensar aí as skins que o Rafael comprou, cara. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Olha, olha. Ih, rapaz. Esse é o tipo de coisa que ele põe aqui na cal, cara. Esse é o tipo de som que a gente tem que ouvir. Um gnômio. Então, cara. Deixa o seu like. Se não for inscrito aí, se inscreve. Que a gente tá muito, muito perto dos 20k. E por último. Se você for comprar mochilinha, os jogadores, os juízes. Qualquer outra coisa aqui na loja. Mano, usa o meu código. CódigoMarcontes. Que você dá um apoio imenso pro canal. E é isso, mano. Até o próximo vídeo. E tamo junto.